A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara escolheu o deputado Carlos Aratini do PT de São Paulo como o novo líder para o ano de 2017. O novo líder destacou a unidade da bancada e apontou o afastamento do presidente legítimo Michel Temer e a derrubada da reforma da Previdência como prioridades para o próximo período. Quero dizer a todos os companheiros, as companheiras do PT, aqueles que nos apoiam, aqueles que acompanham o nosso partido, que a nossa bancada demonstrou mais uma vez a sua unidade, demonstrou mais uma vez que é capaz de superar divergências menores para trabalhar em prol do benefício, da melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Nosso objetivo aqui é uma bancada unitária, forte, para enfrentar aqueles que querem continuar o golpe contra o povo brasileiro. O PT constrói o seu congresso, atualiza o seu programa para retomar a ofensiva política nacional e tentar conquistar novamente a liderança da nação. E a bancada do PT nesse ambiente organizou os dois próximos anos, apontando a liderança de 17 para o deputado Carlos Aratini e de 18 para o deputado Paulo Pimenta.